Comigo VD, hoje vim apresentar para vocês Toyota Corolla 2.0 XEI 2019 Esse carro está com apenas 51 mil km rodados Falamos de um carro que entrega muita potência, com 177 cavalos de potência E uma autonomia fora do normal para um carro 2.0 Para quem procura tecnologia, ele vem com a central multivídeo de 8 delegadas Compatível com Android ou iPhone no CarPlay Além de carregamento por indução, com câmera de ré e muito mais O Corolla é conhecido por ter uma alta durabilidade com uma alta performance Esse carro vem equipado com controle no volante, secas no retrovisor Faróis de milha, ar-condicionado digital, entre outras Esse carro também tem controle de inflação, rodas de liga leve 17 polegadas Esse carro é para quem procura conforto, custo-benefício, autonomia e durabilidade Só que na JR7 Motos você encontra tudo isso, tudo em um lugar só Os melhores carros, as melhores condições, as melhores taxas Vem para a JR7 Motos, vem para a melhor E realmente no actions, todos os amigos Só que não Saul Run-S萬 Tenta P badass Que meus alunos Tentam Em vez Estiv支持 Em sempre Tentam 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 Legenda Adriana Zanotto